Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebe! Se é pesado ou leve, grande ou pequeno, se afunda ou não É o que veremos, se rola depressa ou devagar Vamos aprender, eu vou te mostrar Velocidade causa emoção, apostar corrida é só diversão Eu posso voar com a força do ar, e as coisas leves podem flutuar Se é pesado ou leve, grande ou pequeno, se afunda ou não É o que veremos, se rola depressa ou devagar Vamos aprender, eu vou te mostrar Densidade era um mistério pra mim, mas eu já aprendi que funciona assim Uma coisa bem grande pode não ser pesada, se essa coisa não afunda A densidade é quase nada Se é pesado ou leve, grande ou pequeno, se afunda ou não É o que veremos, se rola depressa ou devagar Vamos aprender, eu vou te mostrar Se é pesado ou leve, grande ou pequeno, se afunda ou não É o que veremos, se rola depressa ou devagar Vamos aprender, eu vou te mostrar Vamos aprender, eu vou te mostrar A CIDADE NO BRASIL